E aí, eita, falo até baixo galera, porque deve ter muitos bichos lá fora, mano, já tô há alguns dias aqui nessa ilha galera, tá difícil sobreviver aqui galera, mas a gente tá tentando, temos que tentar sobreviver aqui até o máximo, chegar ajuda, arrumar um jeito de pedir ajuda aqui, pra gente poder sair disso aqui galera, então, vamos dar início a nossa gameplay de hoje, eu estou com medo até de sair dessa tenda, mas vamos nessa, vamos sair aqui, preciso caçar comida velho, nossa, acho que eu deixei meu martelinho aqui na tenda, deixa eu pegar meu martelinho aqui, peguei aqui galera, agora vamos nessa, vamos dar uma passeada aqui né, tô até com medo de sair já de novo velho, A coragem de sair tá muito grande não, vamos nessa, o que que é isso aqui velho, volta aqui seu inseto, caiu fora galera, olha ela, preciso procurar um rango velho, aqui uma comidinha aqui, porque, tô morrendo, e também preciso construir uma casa maior né, porque essa casa minha ali não tá muito confiável não, eita, deixei até aberto pra entrar bicho aí, eita, agora o que que a gente mais tem, chuva? Um bichão aqui velho, se eu conseguisse matar ele era muito comida, olha só que bichinho bonito galera, oi, tudo bem pequeno, tudo bem, tudo bem? caraca, nossa mano, acho que vou tentar matar esse aqui galera, vai ser com medo, a um bom tempo se eu consigo matar ele, eita galera, tá pego, vai, eita, pega mano, o bicho é brabo, Calma aí, doido Calma, calma, foi mal Caraca, tem dois, mano Tem dois, maluco Corre, corre, corre Aê, ta pega, velho Corre, 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 corre Foi mal, velho Foi mal, não queria te machucar, não, doido Mano, o bicho daqui é muito bravo Vou pôr ver alguma coisa ali Andando com duas patas na praia, mano Agora escondido aqui, velho, galera O que é aquilo ali? Ai, um ogro? Caraca, velho Mano, vou ter que lutar com ele Sai, sai Toma, toma Eita, pega Uou, errou Eita Sai Toma Manda, ele é monstro de tigre Cadê o inventário dele, mano? Que medo Mano, tem um, acho que é um Que lindo, mano Isso aqui é grande pra pega, mano Então bora vazar daqui logo Acho que eu vou acabar me perdendo na minha casa Eu não conheço nada aqui Como é que eu vou voltar pra minha casa, velho Que que é isso, maluco? É isso aí Sai 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 daqui Doida Sai Bora, vaza, vaza, vaza Tava quieto Tu vem caçar a encrenca Ai, ai, ai Toma, toma, toma Aguentando as machadadas, hein, velho Toma Ai, não O boi que nós ainda tá com o acerto, ó Ai, ó Iiii, toma Vai, vem Tá com medo de vir Toma, então Toma Vou levar ela pra um bicho Matar ela Eita Tá tudo tentando me acertar Vai, mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Ai, que que é isso aqui, doido Sai, bicho Ainda bem que ele anda devagar, velho Sai, ai, 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 ai Tá, pega, mano Isso aqui não dá, não, velho Maluco Eita, é, vem o bicho aí, ó Eu ataquei um deles Pra ele ficar nervoso E ele está vindo agora Vai, sobe, 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 velho Que que é isso aqui, doido Oi Quer ser meu amiguinho E ele é metido a besta Olha lá, galera E ele solta magia, doido Olha pro bicho, aí, doido Caraca, maluco Oxe, eu tô aí fora O bicho solta poder, maluco Vou correr daqui Vai, vai, vai Não tem Oxe, quem fica aqui é outro Tô fora O bicho solta poder Eu vou ficar pra trás Sai, tá aí, doido Eu não conheço nada disso aqui, velho Tem bicho soltando poder Tem tudo aqui, velho Ai Não consigo, mano Acho que eu consegui despistar ele já Tem um bicho ali Mas é muito grande Eu preciso de bicho pequeno, velho Poxa Aquele avião foi cair E eu não sei Não conheço nada aqui Será que ele lembra de mim ainda? Acho que não Ainda bem Caraca Pelo menos uma comidinha eu consegui, né Vou ficar uma madeirinha Opa Agora sim Pronto Manquei uma madeirinha agora Nossa, achei que tinha ouvido passos, velho Tem que dar uma andada pelo Sérgio aqui O que eu acho, velho Tem um bicho pequeno ali, galera Eu acho É aquele bicho de novo Olha ali, galera Eita, calma aí Calma aí Calma aí Não, 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 não Bichinho Calma, calma Calma, calma Calma Eita, ele é nervoso Não, não briguem não Não briguem não Deixa o outro Deixa o outro em paz, velho Ah, se ele quer matar o outro Então eu vou matar Aí, pronto Obrigado Nossa, velho Agora tem um carro Cadê ele? Oi Será que é assim que chama ele? Olha ele aqui Nossa, ele tá atacando os amiguinhos tudo, velho Faz isso não, moço Vem, vem Não, deixa eles aí quietinho Nossa, velho Tá atacando os amiguinhos tudo Vem, pequeno Vem Ah, mano Ah, velho Eu tenho um bichinho agora, mano Pelo menos eu não tô mais sozinho nisso aí, né Ih, tá Olha aquele lobo ali, velho Eu não vou Não, calma De boa Amigo Sai, sai Sai, sai, sai Eita, velho Sai, sai Para de ficar me rodeando Sai, sai Aqui, ó Toma aí, ó Tu quer brigar? Toma Toma Sai daqui Sai Sai Toma 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 Sai, bichinho Eu acho que foi ele Vou dar um corona aqui Então, agora eu já tenho carne Eu preciso construir uma casa e fazer uma roupa pra mim Porque infelizmente a situação da precária aqui pra gente Estamos sem roupa Tem hora que faz um frio absurdo aqui, velho Ui, um passarinho Pega o passarinho, pega o passarinho, pega o passarinho Matei Então, nosso amiguinho Acho que ele foi dar uma volta, logo mesmo ele aparece por aí Nossa, eu queria ir pro outro lado, velho, só que Eita Caraca Só que aqui tem muito tubarão Sei lá que bicho que é aquele nas águas Então, nem dá pra gente Não dá pra atravessar ela nadando Porque senão eu posso acabar morrendo também Será que eu consigo achar minha casa? Agora vamos tentar achar minha casa mais uma vez, galera Nossa, tá dando muito lag Não sei o que que é isso Olha que queda muito interessante Tá dando uma queda de FPS contínua aqui, olha isso Ele lembra de mim, mas não Ainda bem Se ele lembrar, eu só tava ferrado Acho que minha casa é ali do outro lado Ih, tem esses caminhões ali, ó Elas que são da paz? Parece que são Olha minha casinha aqui Eu consegui achar ela, moleque doido Nossa, mano A queda de FPS Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo no like aí Se inscreve no canal Mano, a meta desse vídeo é de 70 likes Se bota 70 likes Eu já posto a parte 3, mano Então, valeu Até a próxima E é nóis Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON